Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Como todos sabem, os sindiguardas, desde outubro de 2021, já vêm trabalhando para a valorização salarial dos policiais da GCN. Bem, pois bem, na data de hoje, tivemos contato com alguns agentes políticos da administração municipal e nos foi confirmado que o governo, de fato, como disse o prefeito semana passada, estará encaminhando um projeto de lei para a valorização salarial. Contudo, a política de escolha livre do prefeito, do próprio prefeito, é implantar o subsídio para todos os servidores públicos. Qual o problema dessa mudança radical? O subsídio, ele tira alguns direitos que nós, ao longo de anos, juntamos. Pois bem, mas o importante nessa transição é o quanto que a gente vai ser compensado pela perda desses direitos. Mas, como eu disse, é a decisão política do prefeito. Como todos sabem, ocorreu uma assembleia que o sindicato convocou, quando a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, aquela mesma secretaria, que em outubro, como aparece nesse vídeo aqui, foi protocolado um ofício pedindo a valorização salarial, lá no final de 2021, na luta contra o Sampa Prevenda. E a nossa secretaria não deu a devida atenção para os guardas de serviços metropolitanos. E foi apresentado, esse ano, uma tabela, apenas uma tabela, não apresentou mais nada, apenas uma tabela com alguns valores. Aonde esses valores, de forma justa, o único acerto da secretaria foi isso, foi acertar e valorar, dar a devida valorização para o pessoal do ingresso, nível 1. Contudo, a secretaria deixou o restante da carreira com zero de aumento. Mostrou o descaso, a falta de empatia por homens, mulheres, que trabalharam também, porque isso atinge tanto aposentado quanto pensionista, com zero de aumento. Foi um descaso. O sindicato, diante disso, continuou trabalhando com a administração municipal, junto com o secretário de gestão, Fabrício Cobra, que nos deu a notícia que, nesse projeto que será encaminhado, vai tentar corrigir a proposta inicial da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, para valorizar, dar uma valorização para os níveis 2, 3 e 4. Porque são pessoas que transformaram a GCM no que ela é hoje, uma potência, uma referência em âmbito nacional. Vamos continuar acompanhando e lutando, que assim que chegar na Câmara Municipal, vamos continuar trabalhando, como já estamos trabalhando, na articulação para melhorar qualquer proposta que seja encaminhada pelo Executivo. Legenda Adriana Zanotto